Olá amigos, o Felipe Neto vai aparecer pela segunda vez nos meus vídeos hoje. Eu falo sobre a diferença entre o Ciro Gomes e o Felipe Neto quando são vaiados e dessa vez eu vou comparar o Felipe Neto ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro não é um youtuber teen, eu não sei quem que é. A última vez que eu vi uma pessoa indo no barbeiro e fazendo uma live para conversar com os inscritos foi o Felipe Neto. Será o Bolsonaro está prendendo com as pessoas? Será que está prendendo ali com o maior rival dele na esquerda? Brincadeiras à parte, eu acho que o Felipe Neto não tem opinião política e nem que ele seja da esquerda. Agora, por que isso é importante? Por que isso virou o meu vídeo principal do dia? O Bolsonaro só por cortar o cabelo foi visto por 1.2 milhões de pessoas. Ele fez isso ontem. 1.2 milhões de pessoas viram o cara cortar o cabelo. É muito mais do que o Felipe Neto conseguiria nesse tempo. Fora isso, ele vira a capa de notícia do antagonista, das revistas. Só na TV que não. Na TV é o Bolso Morte, aquele que não pode ser nomeado. O que porra eles estão fazendo na TV. Mas, cara, que absurdo. Como que o cara só corta o cabelo? Os caras desesperados na esquerda para conseguir audiência. Não conseguem. E vão na entrevista de programinha da TV que não chamam o Bolsonaro. Estou esperando quando para chamar o Bolsonaro? Chamam todo mundo. É o Meirelles lá, mas o Bolsonaro não vai. Agora, eles não conseguem 1% dessa audiência. E ainda tem um idiota que vai virar para mim e vai falar Mas Enzo, isso é só na internet. O brasileiro, ele não tem internet. O brasileiro não tem. Ele não sabe o que é YouTube. O brasileiro, ele não sabe o que é Facebook. Não, Enzo. O brasileiro é rural. O brasileiro é muito pobre. Que preconceito, hein, cara? Hoje a internet e o celular estão na mão de todos os brasileiros. É de canto a canto. De canto a canto. Hoje todo mundo tem acesso à informação. São novos tempos. A televisão não é importante, como vocês estão pensando. O tempo de TV não importa. Vocês acham que em pleno 2018, quando você tem Netflix, quando você tem downloads da internet, de qualquer filme que você quiser, que você tem jogos para assistir, que você tem canais no YouTube favoritos, que você tem mil coisas diferentes para fazer, alguém vai passar uma hora vendo o período eleitoral no nosso país. Uma hora. Aham, aham, Cláudio. Aham. Se é o caso, são pessoas que já são... Já era. Não tem chance de mudar uma pessoa dessas. Se está numa condição dessas. Se a pessoa não tem acesso à informação, não tem o que você fazer, cara. Já era, mano. Perdeu uma alma perdida. Agora, essa audiência do Bolsonaro, sabe, depois vem dizer que não, o cara não lidera, não. É a Marina Silva que está liderando. Ah, o Ciro Gomes que está liderando. Oh, fake news. Oh, fake news. O cara só corta o cabelo e o Brasil para para ver. Ah, nem o Neymar, se tivesse cortado o cabelo filmando, ele tinha dado a mesma audiência. Nem o Neymar, em plena Copa. Vocês não estão entendendo. O cara, ele é um superstar. Ele demonstra uma nova era dos políticos. É o político que está junto com o povo. Se o Bolsonaro começar a fazer qualquer cagada, eu vou lá e arranco as bolas dele, velho. Filho da puta, traiu nós. Não é se ele chegar lá e começar a esquerdar total. Não, vamos investir em socialismo. Não, a gente precisa investir em socialismo. A gente quebra ele na porrada, velho. E não é difícil, hein? Porque por onde ele passa, as pessoas conseguem tacar ovo nele, carregar ele para cima. Não seria tão difícil alguém machucar o Bolsonaro. Mas quem é o louco? De bater no Bolsonaro, tem que encarar 10 mil malucos no aeroporto depois. Mas eu vou ser louco, ser esquerdado. Não tem nenhum problema, não. E olha que eu não vou sozinho, não. Consigo um exército para ir atrás do Bolsonaro se ele começar a esquerdar. Isso é porque ele é tão popular. Ele não vai querer trair o povo. Ele hoje é da direita. Hoje ele vai seguir medidas conservadoras. Pode ser que não vai agradar todos os libertários, todos os liberais. É muito moralista para algumas pessoas. Mas você tem que entender que também é uma maneira de ele conseguir voto ser moralista nesse país. Se ele não entra lá falando vou acabar com o aborto, vou acabar com as drogas, vou acabar com o crime. Quem vai votar nele? Ninguém vai votar nele. Porque no país as pessoas não estão tão preocupadas com a economia assim. E é por isso que a gente tem que focar nisso. E nessa prosperidade que o Bolsonaro irá trazer. E tudo isso é graças ao povo. É o povo que elegeu o Bolsonaro. É o povo que está elegindo o Bolsonaro. É o povo que está levantando ele. É o povo que carrega ele. É o povo que vai assistir lá no Facebook. 1.2 milhões de views. O cara cortando o cabelo, mano. Vocês não estão entendendo. Olha, eu não estou entendendo. É muita audiência, cara. É mais do que a Rede Globo consegue, cara. Sabe? Então, ele não precisa da mídia podre. É só ele continuar cortando o cabelo. Vai todo dia lá no barbeiro. E eu garanto que as eleições já estão garantidas. Isso é tudo. Não tem muito o que falar sobre o corte de cabelo e o impacto disso na nossa sociedade. Mas isso, são os novos tempos mesmo. São os políticos superstars. O Bolsonaro é o primeiro deles. Até a próxima. Tchau, tchau.